E aí meus amigos, bom dia. Um gama antigo, deu uma limpeza em geral e estou querendo ver se vale a pena dar uma continuidade dele. Aqui eu vou fazer, vou dar uma aquecida e vou ver quanto o tempo que ele fica sem a fonte de calor. Seria até interessante marcar, né? Aqui ó, o fundinho. Primeiro vai aquecer a chapa. Estou usando como, essa chapa protege as imãs de alto-falante. Uma aquecida boa nela. Depois ela começa, o calor começa a dissipar né? E vamos ver se esse menino vai funcionar. Espera aí, está começando a esquentar aqui. Deixa eu dar um... Eu quero que esquente bem pra mim. Vou fazer um teste de ver quanto tempo que ele fica. Já foi ó. Quero marcar. Quanto tempo ele vai continuar sem a chama. Aí. Tem nem lugar pra colocar isso aqui. Estou trabalhando direitinho. Vamos ver. Esse motorzinho aí. Fiz até uns dois anos, três anos, sei lá, perdi até quanto. Estou parado, um monte de coisa pra fazer. Mas é sempre um prazer, né? A gente tá... Os nossos desafios, nem que sejam pouquinhos. Mas é interessante. E se eu não assistirem... Não tem nada embaixo, não. Ó. Ó. Só dar uma aquecida aqui no fundo dele e nessa chapinha aqui ó. Que não tá tão quente. Mais... O aproveitamento... Bem fechadinho, sem folga, sem... Acho que ainda tá legal. Tudo que é de bom. Tô pensando em fazer um virar aqui menor pra ver se ele tem uma velocidade boa também. Ao invés de fazer outro motorzinho. Ai. Valeu. Ó. Tá marcando aqui. Eu acho que deu um minuto. Um minuto e pouco. Depois eu vou ver. Valeu. Um abraço, hein.